Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar um delicioso bolinho com Ora Pronobis. Então, eu comprei Ora Pronobis na feira, a gente compra as folhas num saquinho, já estão lavadinhas e higienizadas, e agora a gente vai picar para fazer um bolinho. Esse bolinho é muito gostoso, eu faço assado no forno, e aí vamos picar. Não precisa picar muito fininho, a Ora Pronobis tem muitas vitaminas, proteína, então é ótimo você consumir. Aqui eu consigo na feira orgânica, se tiver uma feira orgânica próximo da sua casa, provavelmente você vai conseguir a folha de Ora Pronobis. Vou colocar aqui meia xícara de farelo de aveia e seis colheres de sopa de água. Vamos fazer uma misturinha e deixar reservado por uns dez minutinhos, até essa aveia ficar bem hidratada. Mexemos aqui bem e vamos reservar. Enquanto a aveia hidrata, vamos descascar uma cenoura média e vamos ralar. Ralar a cenoura bem fininha. Agora a nossa aveia já hidratou, vamos colocar aqui uma pitada de pimenta branca e uma pitada de sal. Você vai temperar a seu gosto. Vamos mexer, vamos colocar a nossa cenoura raladinha. Já ligamos o forno para pré-aquecer a 180 graus. E agora vamos colocar alho poró. Alho poró é a seu gosto. Eu utilizei aqui duas folhas de alho poró. Piquei, não precisa ser muito fininho. Você pode colocar alho poró, salsinha, cebolinha, manjericão, o que você quiser. Vamos misturar bem. Vocês podem ver que a aveia está dando a liga. Então você vai hidratar a aveia por dez minutinhos. Ela vai dar uma consistência nos legumes, que você não precisa utilizar ovos. E agora nós vamos colocar as folhas de ora pronobis. Se você quiser, você pode picar essas folhas mais fininho. Eu gosto elas mais inteirinhas assim, para sentir bem o sabor da ora pronobis no bolinho. Já untamos um tabuleiro com azeite. E agora é só misturar tudo. Vamos formar nossas bolinhas. Com uma colher de sopa, a ora pronobis solta um pouquinho de baba. Então isso ajuda na liga do bolinho. E aí você vai fazer do tamanho que você quiser. Com duas colheres, você vem e faz o formato. Pode ser mais redondinho, mais compridinho. E vamos fazer todos os nossos bolinhos e colocar aqui no tabuleiro. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 25, 30 minutos. Nessa temperatura de 180 graus. Depois de 25 minutos, olhem nossos bolinhos como ficaram. Ficam super crocantes e ficam uma delícia. Super fácil de retirar. Olhem como eles ficam por baixo. Agora vamos servir. E aqui estão nossos bolinhos de ora pronobis. Eu servi aqui com uma geleia de pimenta. Essa geleia é maravilhosa. Temos a receita aqui no canal. Então façam aí e depois vocês me contam o que acharam. Obrigada por ficarem até aqui. Não esqueçam de dar aquele like para nos ajudar. E se você for novo no canal, se inscreva. E não esqueça de acionar o sininho. Assim você vai receber nossas novas receitas em primeira mão. Até a próxima. Tchau, tchau.